Produziu o seu milagre. Pobre até a metade do século XX, a Finlândia só abriu a sua primeira estrada na década de 60. Nos anos 70, os finlandeses resolveram abrir escolas e fizeram uma revolução. Uma revolução na educação, que transformou a história do país. O milagre começou com uma decisão histórica do parlamento finlandês. Todas as crianças passaram a ter oportunidades iguais de estudar em escolas públicas de qualidade. Nas escolas finlandesas, o filho do empresário e o filho do lixeiro estudam lado a lado. Mensalidades escolares não existem no país. O ensino é gratuito, desde o pré-escolar até a universidade. A diretora da escola fala que a base do milagre finlandês foi a inclusão social. Não podemos admitir que a qualidade da educação de uma criança dependa da condição econômica dos pais, ela diz. O segundo ato do milagre finlandês foi uma política radical de valorização do professor. Nesse país onde a polícia não pratica tirar o alvo com professores, o magistério foi transformado em uma carreira nobre. Os cursos de formação de professores foram levados para dentro das universidades. Ter um grau de mestrado é a qualificação básica para poder ensinar nas escolas finlandesas, até mesmo na educação pré-escolar. E um novo conceito de dignidade profissional dos mestres foi criado. O professor diz que o magistério passou a ter um alto status na sociedade finlandesa, que tem grande respeito e consideração pelos professores. O salário bruto de um professor primário é a metade do que ganha um deputado do parlamento da Finlândia. E no igualitário sistema finlandês, quem ganha mais também paga mais impostos. A valorização do magistério provocou um fenômeno paralelo. A carreira de professor passou a ser uma das profissões mais concorridas da Finlândia, à frente de cursos como medicina, direito e arquitetura. O terceiro ato do milagre finlandês, que levou o país ao topo dos rankings internacionais de educação, foi pensar fora da caixa. Os pouco ortodoxos finlandeses resolveram fazer o contrário do que o resto do mundo faz. Eles reduziram a carga horária de aula dos alunos e também a quantidade de provas na escola. A primeira lição é relaxar e ter prazer em criar e aprender. A prioridade é ensinar os alunos a raciocinar de forma independente e não a decorar fórmulas para passarem provas, diz a professora. Na escola, eles têm até aulas de inovação e empreendedorismo. A fórmula deu certo. O igualitário e eficiente sistema finlandês se tornou um dos mais celebrados modelos de excelência em educação pública do mundo e alavancou o nascimento de uma sociedade altamente industrializada, que projetou os indicadores da economia finlandesa para o topo das estatísticas mundiais. Os finlandeses dizem que aprenderam uma lição. A educação pública de qualidade, segundo eles, não é resultado apenas de políticas educacionais, mas também de políticas sociais. Um dos arquitetos da reforma da educação da Finlândia diz que o estado de bem-estar social, financiado pelos impostos, é fundamental para o sucesso do sistema. Porque além de garantir saúde e moradia aos cidadãos, também garante a todas as crianças condições iguais para um bom aprendizado. No refeitório da escola, a mesa é farta. O cardápio diário inclui um saudável buffet de saladas e legumes e também a opção de pratos vegetarianos. Nas salas de aula, professoras e assistentes dão atenção individual aos alunos que precisam de mais ajuda, porque os finlandeses acreditam que todos têm o potencial de aprender. Equipes de pedagogos e psicólogos acompanham cuidadosamente o desenvolvimento de cada criança. E nas escolas de todo o país, médicos e dentistas cuidam gratuitamente da saúde dos estudantes e vão cuidar do futuro do país. Onde está o país, médicos e dentistas cuidam gratuitamente da saúde dos estudantes. Amém. Amém.